E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos jogando Cluster Truck. Quem sabe? E o que é isso? Já não vai perceber, né? A gente tem que ficar pulando no topo dos caminhosetes aqui. Um bando de caminhoneiros que não faz ideia do que está fazendo. Meu Deus. E aí? Isso é tipo um filme de ação! É muito legal esse jogo. Ele está em versão aberta, está de testes. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem jogar também. Eu recebi aqui, desculpa, uma cópia de jornalista, né? Lógico, a minha cópia tem 50 mapas. A versão de teste que está aberta ao público, se não me engano, tem 10. Mas tem que estar na descrição. E ele é muito divertido. Não! Ele é muito divertido, jovens. Qual que é a parada? É só chegar no final. Eu escolhi para começar num mapa difícil. Eu já passei todos os mapinhas mais fáceis. Não tomba! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Não! Vai! Ai, ai! Nossa, meu caminhão! Escrevi o caminhão certo! Não! Calma, eu vou pular nesse aqui, ó. Uh! E aí, quando você... Não! Quando você clica... Uh! Uh! Chabral, vamos aí, vamos nesse. Esse caminhão aqui está me dando sorte. Ai, meu Deus do céu! Não! Não! Caralho, todos os caminhões se ferraram. Eu tenho que ir lá para o primeiro caminhão. Nossa, eu até perdi a concentração. Muita radicalidade, queridos. Uh! Uh! Foi! Peguei o caminhão certo agora. Raiminha no arrasada! Não! Olha, é muito legal, tiozão! Ele é bem sem play, o jogo, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link da Steam do jogo, tá? E o link do... Do Red... Ah! Do Reddit! Eu vi esse jogo lá no canal do PewDiePie. Aí eu falei, cara, eu vou, né? Aí eu vi que tinha uma versão diferente. Eu falei, eu vou pegar a versão... Pedi a versão do PewDiePie, show! Aí me mandaram a versão do PewDiePie, show! E eu tô aqui... Uh! Curtiram! O segredo que eu descobri, na real... Ô, cacete! Eu preciso passar dessa fase, gente. Eu comecei numa fase que eu não vou conseguir passar. Sério! Ah! O segredo que eu descobri nesse jogo aqui é sempre estar nos caminhões da... Ah, mano. Sério, caminhãozinho. Na hora que eu fui pular, caralho. É estar nos caminhões da frente, mano. Ai, cacete! Eu preciso usar mais slow motion também. Mas slow motion pra mim dificulta tanto essa parada. Uh! 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 Não! É muito difícil, velho. Eu escolhi um mapa ainda que é meio aleatório. Mas... Se eu consigo... Ai, 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 ai! Não deu. Vamos perceber, não pode cair no chão, né? Mas tem que ir pulando. Uh! Uh! Peguei. Vamos aí. Eu to... Não! Uh! Passei! E aí você tem que passar por esse gol ali, né? Que tá ali o absurdismo. Nossa, o absurdismo. Esse cara tá aqui... É difícil. É difícil, mas é muito maneiro, sabe? Uh! Não! Nossa! E essa... Ai, meu Deus! Tem caminhão contra a mão. Socorro! Calma, o meu vai indo. Olha que o meu caiu. Tró! Vamos lá. Eu vou nesse do meio aqui, ó. Tem todos ao redor me protegeram. Me protejam, caminhões! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fizemos os primeiros, os segundos. Ai, minha Nossa Senhora. Bateu. Uh! 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 Sim! O caminhão pulou, brother. Calma, ó. Vamos observar bem. Eles fazem aquele cruzamento. Eu não consigo enxergar padrão, velho. É isso que me dificulta horrores. Aí, exiei. Putz, a merda tá jogando na fé. Não, foi por fora. Oh, louco! Oh, oh! Eu fugi da treta! Eu fugi da treta! Ih, garotei mapas que não dá pra terminar de caminhão. Aí você pode pular finalizando assim, né? Nesse caso aqui ainda não foi. Ó, já mudei de cenário. Tô no cenário da floresta. Show! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Não, ali! Meu Deus do céu! Eu tinha que ter pulado num caminhão antes. Vamos lá pros caminhões da frente. Caminhões da frente sempre os melhores. Uh, tá muito bem. Ai, esse aqui vai bater, esse aqui vai bater. Consegui. Não deu. Mano, é muito divertido esse jogo, sério. Deu. Ai, ai. É um jogo que você vê as pessoas jogando. O que você sente? Vão vontade de jogar. Essa é a verdade. Ah, velho. No slow motion, ele meio... Eu não sei se é um bug, eu não sei se é proposital, mas ele meio que dá uma grudadinha na lateral do avião. Isso dá uma ajudada. Ih, tô so... É o último caminhão que sobrou esse aqui. Ah, mas eu acertei o caminhão. Acertei. Acertei o caminhão, querido. Acertei o caminhão, querido. Ah, não, velho. Outro caminhão veio e me derrubou. Eu troco de nada. Que putzão. Você vai passar. Você vai embora. Você vai embora, caminhãozinho. Você ali, ó. Eu já sei o que eu corro. Isso aqui, caraca, velho. Uh! Finaliza, caceta! Boa, garoto. Mais um mapa, velho. Vamos lá. Ai, agora são muitos caminhões. Eu sou a todo. Pô, 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 pô. Não! Olha o caminhão ali, eu queria chegar. Aquele ali ia chegar, eu não cheguei. Nossa, isso foi muito legal. Sério. Olha que eles estão voando ali, fica muito divertido. É agora. Vamos confiar nesse caminhão. Ai, minha nossa. Esse aqui voa mais. Vamos pro próximo. Ai, garoto. Ai, garoto. Ai, garoto. Chegamos. Vai passar. É muito legal, né, jovens? Eu poderia jogar esse aqui pra sempre. Desenho da plaquinha, desenho da plaquinha. Ai, minha nossa. Ai. Nossa, se a plaquinha bate, a gente morre. Ok, ok, ok. Ok. Ah, que mentira. Eu não tinha batido aquela placa ali, não. Pô, esse mapa aqui é muito difícil, brother. Ele é muito difícil. Se não me engano, esse aqui foi o que o Pildo jogou lá que eu vi. Opa. Vamos aí pro próximo. Opa. 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 Ih, meu Deus. Eu sou muito bom nisso aqui, já, mas me respeita. Nossa, olha como esse caminhão vão, velho. Cê é louco? Cê é louco? Não faz muito sentido esse jogo. É bem legal, velho. Aê. Uh. Uh. Ah, juro? Eu tô vendo mó bem, velho. Opa, nem tava tão difícil. Oh, caceta. Uh. 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 Ah, cacete. Os slow motion atrapalham horrores umas horas, velho. Ele ajuda quando você erra. Isso aqui é ajeitar e ele ajuda. Nossa, avião cadão. Caminhão aqui, avião não, avião. Caminhão. Eu falei avião ou caminhão? Eu não sei. Mas tô muito bem, queridos. Uh. Um. Ai, meu Deus. As montanhas tão fechando. As montanhas tão fechando lá na frente. Vocês viram isso? Ai, caceta. Concentration. É o concentration aqui, ó. Opa. Oi. Aqui, ó. Uh. Opa. Muito bom, muito bom. Ah, meu Deus. Tá. Foi. Eu consegui. Eu consegui. Não cai, caminhão. Não cai. Não cai, garoto. Level 17. Só vamos, molecada. Que a gente tá como destruindo aqui. Ah, vai voar esse caminhão. Ah. Eu preciso da sorte pra ir um caminhão que vá alto, hein. Ó. Fomos todos. Somos todos caminhões. Ai, cacete. Ó, tem uns... Ó, até lá no finalzinho, mano. Eles batem na parede. Saquei. Então é o seguinte, ó. Vamos lá no primeiro caminhão. Aqui, ó. Aqui, eles subiu muito mais que esse que eu tô. Cacete. Cacete. Vai. Foi. Foi. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cacete. Fica cada vez mais divertido isso aqui. Uh. Terminando mais uma, velho. Eu tô ficando muito bom, já. Às vezes, muito bom. E tá cada vez mais difícil. Olha, eu tenho um minuto nesse mapa. Meu Deus. Vocês viram ali as plataformas? E agora? Não tô vendo nada. Mas deu certo. Fomo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô indo. Tô indo. Tô indo, time. Tô indo, time. Oh, garoto. Level 21 já. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Pra vocês também terem um pouquinho de gás quando vocês jogarem. Se vocês gostaram. A gente pode, quem sabe, trazer mais. A gente pode trazer mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijinho na mão. Dizem você lá da Gazeleita. Tô depiladozinha. Joguinho só pra descontrair um pouco. Só pra dar descontraída. Muito obrigado, gente. Espero vocês na próxima. Até lá. Oh, nice. Fui.